Fala galera do canal Escola da Vida, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para mais um vídeo da série Ativos de Prosperidade. Meus amigos, minhas amigas, você que tem nos acompanhado, tem percebido que a gente vem entregando vários ativos de riqueza para que vocês possam fazer desse ano de 2023 um ano extraordinário, um ano fenomenal. Por quê? Porque isso só depende de você. Só você pode mudar a sua realidade. Você vai perceber que a gente começou lá no comecinho do ano falando sobre propósito, falando também sobre visão clara. Qual que é a sequência disso tudo? Primeiro, se você não tiver um propósito na sua vida, sua vida não tem sentido. Segundo, se você não tiver clareza desse propósito e de onde você quer chegar dentro do teu propósito, você vai simplesmente ficar perdido na vida e vai ficar fazendo coisas que as pessoas ao seu redor dizem para você fazer. A terceira coisa, o terceiro item, o terceiro ativo de riqueza foi as metas. Por quê? Você sabendo do teu propósito. Você tendo visão clara de onde você quer chegar, agora você vai determinar o quê? Os caminhos para você chegar nesse destino, que são as metas. A gente falou também das habilidades que você já tem, que você já nasceu com ela e das competências que você vai adquirindo conforme você aumenta e amplia as suas habilidades. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o foco, né? Onde a gente vai fechar essa série agora de abril, para que você tenha, de fato, resultados, pessoal. Agora a gente vai começar o quê? A aplicar tudo isso que a gente veio conversando nesses outros vídeos, tá? Então fica ligadinho, se você perdeu os outros vídeos aí da série, que você possa, né, estar olhando, né, cada um deles. A Ana está deixando um card aqui para vocês, aqui acima, para que vocês possam conferir cada um desses assuntos, tá? Mas vamos lá. Diogo, o que é o foco? Primeira coisa, vamos sempre partir, né, para o que o dicionário diz, né? Então o dicionário, ele coloca aqui, ó, na física, o foco é qualquer ponto para o qual converge ou do qual diverge um feixe de ondas eletromagnéticas ou sonoras ou um feixe de raios luminosos. E dois, sentido figurado, é o ponto para o qual converge alguma coisa. Diogo, o que é isso? Fiquei mais perdido ainda, né? Vou até tirar o óculos aqui para poder falar com você. O foco, meus amigos, é como esse óculos aqui. Quando eu tiro ele, né, eu estou enxergando da mesma maneira. Porém, eu não consigo focalizar naquilo que eu quero. Quando eu coloco o óculos, né, essa lente, ela amplia aquilo que eu estou vendo. Ou seja, eu consigo ter mais clareza, eu consigo ter um direcionamento maior para aquilo que eu estou determinado a fazer, tá? Então eu quero olhar aqui nos seus olhos, né, nesse vídeo e dizer para você que a gente já entregou os ativos que você precisava para você começar a transformar a sua vida. Eu tenho certeza, e se você ainda não achou, não definiu o seu propósito, confere o vídeo anterior para que você possa, sabe, de fato, dar sequência nos próximos vídeos, mas sabendo aonde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida. Segundo vídeo, né, visão clara. Sabendo do teu propósito, tem que ter clareza. Meus amigos, se eu apagar as luzes desse ambiente que eu estou aqui agora, né, se eu fechar todas as janelas, eu vou ficar no escuro. E no escuro, sabe o que acontece? O medo toma conta, o medo nos paralisa, a nossa mente, ao invés de nos ajudar, ela nos bloqueia. E talvez é isso que está acontecendo com você hoje. Por falta de clareza, você não consegue realizar nada na sua vida. E o foco, ele é o que vai direcionar você para que você tenha resultados. Mas de nada adianta eu ter o foco se eu estou disperso. Se eu não sei aonde focar, né, eu posso mirar em vários lugares. Mas e aí, qual é o certo? O certo é eu focar naquilo que eu preciso fazer para que eu consiga alcançar aquele resultado. E hoje eu vou falar de dois temas, né, de duas áreas, que é a profissional e é a financeira. Vamos começar pela financeira. Muitas pessoas hoje, né, e a gente viu os dados, os dados são alarmantes, né, aonde quase 90% da população brasileira se encontra com dívidas. Quase 90% das pessoas têm algum problema com cartão de crédito, têm algum problema com empréstimos, enfim, não conseguiu honrar seus compromissos. E sabe por que isso aconteceu? Porque elas não tinham foco. Elas fez o empréstimo, mas não sabia o porquê exatamente daquele empréstimo. Fez de repente por fazer, fez por impulso, comprou um carro sem poder manter aquele carro. Enfim, eles não tiveram um foco determinado. Não tem problema se comprar um carro, que às vezes é muito caro. Você precisa saber o porquê que você está comprando esse carro. Porque se esse carro vai te trazer dinheiro, vai te trazer ativos, é justificável você poder comprar esse carro, tá? Então o problema das pessoas é que elas não têm o foco determinado. Então dentro das finanças, meu amigo, minha amiga, eu quero te ajudar nesse momento, porque é o que eu estou fazendo. Eu quando comecei a empreender, que entro já na parte profissional, eu devia mais de 10 mil reais. Eu precisava urgentemente de direcionamento e precisava sair daquela situação. E eu precisei focar no principal. Não somente em ganhar dinheiro, mas em aprender a lidar com dinheiro. Porque se eu não aprender a lidar com dinheiro, eu posso ganhar mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais. Eu vou voltar para o buraco da mesma forma. Porque eu vou continuar gastando de forma impulsiva. Então é preciso você compreender agora e saber exatamente onde você está. A Ana falou sobre isso nos vídeos anteriores. Você precisa ter clareza do que você é bom, de quais são suas habilidades, de hoje o que te compete. Porque às vezes você quer fazer algo que não compete a você nesse momento. Então você precisa adquirir as habilidades. Jô, eu quero sair das dívidas. Pessoal, o teu foco agora tem que ser primeiro, conhecer a sua realidade. Qual é o foco nas finanças? Anotar tudo o que você tem gastado durante o mês. Você precisa entender onde você está. Jô, e dentro do meu profissional? Você precisa reconhecer aonde, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro do que você faz, qual é a sua posição? Qual é a sua competência? O que você faz ali? E aonde você pode chegar? Porque talvez também você já está no topo do seu cargo. Não tem mais para onde você crescer. Talvez você precisa já começar o quê? Planejar uma transição de carreira. Então você precisa ter foco aonde você quer chegar. E aí passar por aqueles passos que a gente colocou. E agora colocar o foco nas metas. O que você vai bater? Mais um mês já está acabando. O mês de março já está terminando. E o mês de abril está começando. Três meses já se foram. O que você fez nesses meses? Isso aqui é muito importante você ter a clareza sobre isso. Tanto nas finanças, quanto no profissional. Se você quer evoluir e passar por uma carreira maior, de repente você vai ter que fazer um curso. De repente você vai ter que fazer uma especialização. E isso não vai ser do dia para a noite. Então entenda, você precisa começar agora a realizar, colocar as metas que você pôs no papel em prática. E focar nisso. Uma palavra que eu gosto muito, que está relacionada com o foco, é a fome. Qual é o tamanho da sua fome? O quanto você quer isso que você está buscando? Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente faz metas, a gente faz planos, mas a gente não está assim, sabe? Com tanta fome assim. Porque quando você está com fome, meu amigo, sabe o que acontece? Você foca em conseguir algo para você comer. E sabe o que acontece? Você encontra. Porque o seu foco estava direcionado para aquilo que você estava buscando. Então, no vídeo de hoje, eu quero deixar ser um vídeo bem curto, bem simples, bem rápido. Mas eu queria deixar essa dica para você. Sabe as metas que você colocou no papel? Agora você precisa colocar em prática. Só que não é por semana, por quinzena ou por mês que você vai ver essas metas. É diariamente. Então, dentro das finanças, como é que eu vou fazer? Vou anotar diariamente quais são todos os custos, tudo que está entrando de dinheiro e tudo que está saindo de dinheiro da minha casa. Não só da minha mão, mas da minha casa. Paguei o pão, comprei o bolo, comprei ali o açúcar, fiz a compra do mês, paguei a água, paguei a luz, opa, entrou o salário, entrou um dinheirinho que a minha tia deu, que a minha avó me deu, enfim, anotar tudo. Para chegar no final do mês, você fazer ali um balanço, você saber qual é a quantidade de dinheiro que está entrando e o principal, quanto de dinheiro está saindo na sua profissão, no seu negócio. A mesma coisa. Poxa, eu estou há 10 anos dentro da empresa, quais eram as competências que eu tinha há 10 anos atrás? Quais são as competências que eu tenho hoje? O que eu tenho de habilidade? O que eu posso melhorar dentro do que eu já faço? E assim, você vai agora começar o quê? Diariamente criar rotina. Criar rotina para que você possa alcançar as suas metas. É de extrema importância. Ontem a gente estava falando com os empreendedores sobre você tirar uma hora por dia do seu dia para você cumprir com o seu trabalho, para você cumprir com essas metas que você determinou. Então, se é sobre as finanças, ou todos os dias, ou sete horas da noite, das sete às oito, eu vou me determinar a fazer isso aqui. Anotar tudo o que eu gastei, colocar na planilha, enfim, ver tudo isso aqui para eu poder começar a sair das dívidas. Se é no setor profissional, vou começar a anotar tudo o que eu fiz todos os dias, fazer tipo um diário de bordo para me acompanhar e ver o que eu posso fazer para me evoluir. Ah, eu trabalhei lá na tal máquina, eu consegui pegar essa máquina e liberei ela depois de uma hora. Poxa, como eu poderia ter melhorado esse meu tempo aqui, fazendo de forma correta esse trabalho? É muito simples, gente, de falar, mas é muito complicado de fazer. Mas é esse o caminho. Se você não tiver foco, se você não tiver fome, se você não for obcecado para alcançar os objetivos que você colocou, que você traçou, sinto de dizer, meu amigo, você vai continuar desperdiçando a sua vida. E eu queria te dar uma dica também nesse vídeo, não está dentro do assunto, mas eu queria trazer isso para você também. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria muito que você focasse nas suas metas, nos seus objetivos, mas eu gostaria que você não se esquecesse de você. Você precisa ter o foco também na sua saúde, em cuidar de você, em se alimentar bem, em ter uma qualidade de vida melhor. Talvez para alcançar esse objetivo que você colocou, que você traçou, você vai precisar sacrificar algumas coisas, mas não se esqueça de você. Cuide de você. Tenha um tempo, você com a sua família, é importantíssimo isso, mas não tire o foco do que você colocou. Porém, não se esqueça do que está à sua volta. A gente vai falar de diversos assuntos ainda, pelos próximos meses, pelas próximas semanas, mas nesse vídeo de hoje eu gostaria que você colocasse mais foco. Foco nas metas que você colocou financeiras, nas metas profissionais, mas também foco na sua família, na sua qualidade de vida, em você, no seu corpo, no seu bem-estar. Porque você é o seu maior ativo. Se você não estiver como se diz, prestando, você não vai conseguir alcançar as outras coisas. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês por estar aqui conosco hoje, por estar sempre nos acompanhando. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, dos nossos reels, dos nossos shorts, que a gente começou a fazer alguns shorts também para ficar um conteúdo mais rapidinho para que você possa ver. Enfim, que você possa, de fato, pegar tudo isso aqui que a gente está trazendo para vocês em que vocês possam transformar, edificar e restaurar a vida de cada um de vocês, a vida da sua família. Foco, meus amigos, foco nas metas que vocês colocaram, seja ela física, espiritual, mental, seja ela financeira, na área profissional, na área familiar. Você precisa focar em cada uma dessas áreas e colocar na sua agenda qual vai ser a sua rotina diária para que você possa começar a realizar tudo isso que você está planejando. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, sobre agenda, sobre consistência, sobre resiliência, sobre liderança e vários outros assuntos que vêm por aí. Beleza? Pessoal, muito obrigado por estar aqui até agora e se você gostou, comente para a gente o que fez mais sentido, qual foi a sacada que você tirou, o que você colocou em prática, comenta com a gente aí para que a gente possa partilhar também com vocês das nossas experiências cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.